A CPI tem hoje três eixos de atuação, a recusa das vacinas, a indicação da cloroquina e a suposta atuação de um gabinete paralelo. O senhor acha que é possível levar a CPI com essas três frentes ou o senhor aposta em um desses eixos para realmente responsabilizar o presidente da República? Carol, vamos ajustar os três eixos que acredito que devem ter a CPI. É realmente a recusa das vacinas que, no meu sentir, está mais do que patente. Veja só, Carol, o depoimento do doutor Dimas Covas, do Instituto Butantan, sobre a vacina Coronavac, o depoimento do CEO da Pfizer, o doutor Carlos Murilo, aponta que nós poderíamos ter pelo menos 100 milhões de doses de vacinas já contratadas. Nós poderíamos ter iniciado a imunização de brasileiros no dia 17 de dezembro, assim como costarriquenhos aqui na América Latina, chilenos e mexicanos iniciaram. Estava comprovado isso. Veja, é paradoxal que o governo tenha deixado de responder 41 e-mails da Pfizer durante nove meses e, em meia hora, hoje, tenha respondido a Comebol, sobre a realização da Copa América aqui. Então, isto, para mim, está comprovado. Nós vamos ter mais alguns depoimentos nesse sentido. Falta aprofundar sobre a questão da Covaxin, mas esse aspecto já está comprovado. A atuação do gabinete paralelo, o depoimento de amanhã é fundamental nesse sentido. O depoimento da doutora Nisi Yamaguchi, segundo depoimento já ocorrido na CPI do ministro Mandetta e do presidente da Anvisa, chegou a ter a tentativa de alterar a bula da cloroquina, para você ver. Agora, tem um terceiro aspecto que nós temos que aprofundar também, que é a indústria de fake news. Lembremos que, no começo da pandemia, o próprio presidente da República disse que se tratava de algo não maior que uma gripezinha. Lembrem que autoridades, inclusive do governo, chegaram a espalhar, deputados que apoiam o governo chegaram a espalhar, que não tinha um corpo sendo sepultado no agravamento da crise pandêmica lá em Manaus. Esse é um terceiro aspecto. E eu diria que tem um quarto também. Eu acho que a história não é só gabinete paralelo, eu acho que tem também corrupção na parada que necessita a quebra de sigilos bancários, fiscal e de dados para ser apurados. Mas uma corrupção, desculpa, Guilherme, corrupção no nível federal ou quando o dinheiro pega na ponta nos estados? No nível federal. A corrupção dos estados, eu não tenho dúvida que em vários estados teve roubalheira, inclusive alguns processos estão em curso. Um governador de estado do Rio de Janeiro foi afastado, outro está em processo de impeachment de Santa Catarina. O do Amazonas, ele também deve responder a processo do STJ. Aliás, essa celeridade do Procurador-Geral da República em relação aos governadores, eu gostaria que tivesse também em relação ao governo federal e ao presidente da República. Se tivesse tido, nem precisava ter tido CPI. Mas, além disso, tem que separar essa história lá do Rio de Janeiro, né? Reforma de 26 milhões de reais contratada em agosto. Reforma da Superintendência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e construção, reforma de galpões. Quando o Brasil estava precisando comprar vacina, quando as pessoas estavam morrendo nos hospitais, estavam precisando contratar médicos. Aí faz uma reforma de 46 milhões de, perdão, 26, 27 milhões de reais. Tem coisa, e com empresas que suspeita de outros processos licitatórios, no meu sentir, tem coisas ali a serem investigadas e serão investigadas com a quebra de sigilos.